Quando você vem morar numa cidade que o povo todo é louco por você, como é que você faz? Ah, a vida é bom demais! É ótimo! Vou explicar o porquê. Você que é minha fã. Ih, quer saber qual é o meu cheiro, pessoalmente? Acho que melhor é esse. Hum, vou lhe dizer agora. Aqui, ó. Se der um cheiro no meu cangote, você vai sentir esse cheirinho aqui, ó. Só tem a Fran aqui em Goiânia. É! O que é que a gente gravou no primeiro DVD? Já li em Rotria, o que vai ser? Olha a Vanessa aqui de Minas, de Paracatu, que ela fez. Vanessa, foi tu mesmo? Foi mesmo, Vanessa? Foi mesmo. Olha a Simone, olha isso. Gente! Oi, meus amores. Foi eu aqui, na cidade de Goiânia. Mais tarde tem una na Bahia. Me esperem, que se Deus quiser eu chego por aí. E aí, meu filho, como a vida é muito corrida, eu trouxe uma coleguinha aqui pra dar uma escovada nessa juba. Olha a Josi, plena. A maquiagem dela, ela mesma que fez. Olha como eu tô bonita, ó. Graças a Fran que trouxe os produtivos pra mim. Menina! Fran, você é maravilhosa, Fran. Uma energia linda. Você chega em Goiânia e ganha todas essas riquezas plenas. Olha, as meninas piram. Olha isso pra perna. Isso deixa a perna a coisa mais linda do mundo. Parece que tá de meia calça. Lindo. Esse aqui, ó. Não tem mais coisa mais perfeita. Olha a boca como fica. Olha essa paleta da Criolã. Isso aqui é sensacional. É perfeita pra tudo, de corretivo. Maravilhosa. Olha essas paletas. Olha que coisa mais linda. As melhores marcas. Os melhores batons. Isso aqui é pra perna, ó. Que eu uso. Esse é o perfume que eu uso. Se chama assim, em homenagem a mim mesma. Giorgio Armani. Esse perfume, na loja que eu fui ontem ver, 900 reais. Aqui tá 679. Tem desconto à vista. Kit de pincéis. Tem tudo. Todos os pincéis que você precisa pra maquiar. E custa aqui 390. O meu kit que eu comprei na Espanha foi 1.900 reais. O kit todinho. Então aqui tá de graça. Ah! 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 Ah!